Gente, a gente desafiou a Nenê, ó Nenê, sua meta hoje Maria Júlia Sua meta hoje E dá um soco no telão Tá, minha irmã, tá aí cozinhando Gente, esse snap é só pra quem já foi um totototinho da Priscila Quem sabe das vezes dessa palavra, me conhece Gente, fiquem ligados aí Eu e a Pri, quando a câmera passar, a gente vai aparecer assim, ó No high five Fiquem ligados, vocês vão ver o bonde, vai ver Meu, suíte de maiores sucessos Passam aqui nesse telão Meu sonho é aparecer aqui Vamos dar RT, cara Vamos fazer a cruz do seu Meu, eu e a Pri, a gente tá aqui, ó A gente já deu um high five Gente, fiquem ligados Levar uma hipoca fresca pra ler que minha amiga tá morrendo Eu tinha um homem Ô, nenê, tem que ter fugido, gracinha É, senhor, nenê, o 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 nenê O nenê, 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 o Todo mundo vibrando. Gente, olha aqui quem tá aqui comigo. Ai, meu irmão. Ai, ele faz que não me conhece. Eu tô entendendo de todo. Gente, eu tô ensinando o topo às meninas. Olha, vai. A Maradilha é muito bosta. Nossa, é muito bosta. Gente, Thay, é muito musa. Vocês não têm noção do corpo dessa mulher. Vamos fazer aquele que dói a garganta. Gente, é tanta mulher gata nessa van. Olha isso. Se eu gostasse, meu amigo, e eu lesbianismo ia comer feio. Vai, Vini. Tu é um tubarão fresquinho lá na água. Olha, parece aquele sapão que tem lá na minha sala. A neném amou o sapão. Neném. Caraca, cara, você passa a ser tensa. Que tu tem que se despedir dessa pessoa. Caralho! Ele faz Simone Biles? Crava aí. Gente, a Cacicê tá quase virando um pé. Boa noite. Andando de táxi. Postei uma novidade no Instagram que vai comer feio, mano. Corre lá. Cura qualquer nervosismo.